Eu quero saber o seguinte, você vai lançar uma peça amanhã, eu tô sabendo que o bagulho, você não sabe dizer não, é isso? Não! É justamente pra quem não sabe dizer não, né? Não, uma comédia pra quem tem dificuldade de dizer não, ou seja, pra todo mundo, né gente? Pra todo mundo, é verdade. São raríssimas as pessoas que confessam saber dizer não de verdade. Isso vem com a maturidade, geralmente. Mas mesmo com a maturidade, aí vira avô, né? Daí vai dizer não pros netos? Não diz. Então se você parar pra pensar, sempre tem um lugarzinho da vida, ou às vezes é no trabalho que você não sabe dizer não, quando o chamado pra fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, às vezes é pro marido, pra esposa, pros filhos, pros netos. Sempre tem um lugarzinho ali que é diferente. É amplo, né? Bem amplo. A mãe verdadeira é aquela que sabe dizer não, né? Minha mãe me sempre ensinou isso, falou assim, ó, às vezes dizer não é muito difícil, bicho, mas quem ama... E quem ama sabe dizer não. Às vezes tem que dizer não, porque é difícil falar não. Mas imagina quantas vezes ela não disse não, comparado com as vezes que ela disse. É verdade. Né? É verdade. Não, não, essa peça, o que? O que escreveu essa peça? Como é que é a parada? Eu tava há quatro anos procurando um projeto novo pra fazer, textos e tal, porque, enfim, é difícil achar um texto, né? É difícil pra cacete achar um texto legal. Porque, sei lá, no teatro a gente tem oportunidade de escolher o que a gente vai fazer, o que a gente quer dizer. Então eu queria alguma coisa que realmente tivesse muito tesão em falar, em trazer o assunto e tal. E aí eu assisti a peça A Última Hora do Diogo Camargos, que ele escreveu e atua. E se dirigiu, enfim, foi durante a pandemia e ele fez tudo sozinho, aquela coisa. E aí ele estreou lá na Casona, eu assisti o espetáculo e falei, é isso que eu quero. Eu quero um espetáculo assim, um espetáculo que seja uma comédia, que tenha uma comunicação boa com o público. E que fale de algum tema que seja importante, que seja relevante. Eu não quero falar, já falei muito, vou continuar falando, mas sobre um casal, por exemplo. Eu não queria falar sobre isso que tá todo mundo dizendo o tempo todo. E aí um mês depois ele veio com a ideia de falar sobre a dificuldade de dizer não. Imediatamente escreveu o texto, começamos a ensaiar e estamos há quase um ano. Essa ideia é boa, né, cara? Pois é, né? Porra, que assim, eu não conheço nenhuma peça que tenha falado sobre isso. Nenhuma peça, nenhum filme, nenhuma série. Eu não conheço nenhuma obra artística sobre a dificuldade de dizer não. Tem até aquela do Jim Carrey, que é o sim. O sim, é. Que ele vai dizer sim o dia inteiro. É o filme, é o filme, né? Isso, o filme. Mas sobre o não, eu nunca tinha visto nada. Achei assim, genial, da parte do Diogo. Eu sou parceirônico. Poxa, eu fiquei com vontade de ver, já. Como é que é o Elenco? Só você? Just me. Meu primeiro monólogo. Tu segura sozinha a parada? Ah, acho que eu treinei bastante. Não, mas você já fez muita peça de casal. É, já fiz muito duo, né? De duo. Bastante duo. Mas sozinha? E tinha solos no meio? Tinha. Tinha, sim. Essas peças que eu assisti, já é peça tua. Monoprático, provavelmente. É, com certeza, o diretor deve ter falado, você quer alguém no Elenco? Ela falou, não. Aí acabou. Não, o diretor, quem é que dirigiu ele? O Diogo, ele só ia escrever o texto, ele não ia dirigir. Mas aí, quando eu li o texto, eu falei, meu, é muito tua cara. Difícil dar pra outra pessoa dirigir. Vamos fazer junto, né? A gente é muito amigo também. Então, uma liberdade, você sabe como é. De trabalhar desse jeito. É tão bom. A criatividade flui, as coisas acontecem. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri